oi 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 para o meu grupo seleto que pagou 10 reais vou fazer flexão o corpo seleto vou ensinar como tirar a camisa de forma rápida você vem assim faz assim e puxa assim ó é só pelo grupo seleto vou ensinar dicas incríveis flexão de preto abre os braços e prever o futuro então prever sua decadência tem que falar isso antes de começar a flexão tem que falar e se prever o futuro então prever sua decadência E aí E aí E aí e concentração e nos músculos vazio cérebro E aí E aí E aí a pausa para probre essa buchinha foi patrocinada pela pela em lixo e eu vou prender meu cabelo e essa blusa também foi para tosinada pela em lixo Olha a qualidade desse tecido e aí E aí E aí e eu trabalho cabelo não atrapalhar ó que eu bater aqui ó o bolinho E aí E aí Alô? Ah! 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 E aí lixo Aí lixo pra viver o futuro Toda Terça Quinta E sábado Terça, quinta e sábado Aí lixo pra viver o futuro E aí